Nunca mais Nunca mais A minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Eu vivia no mundo sozinho Apurando alguém para amar Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz porque te conheci Mas nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz porque te conheci Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Eu vivia no mundo sozinho Procurando alguém para amar Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz porque te conheci Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Minha vida só vai ser você Pra você e ninguém mais Minha vida só vai ser você Minha vida só vai ser você Tem vida só vai ser você Obrigado.